O som alto invade a madrugada Estamos no Baile 17, comunidade de Paraisópolis Conhecido pelos frequentadores como Baile Tupal Toca a buceta, dança desgraçada Toma a pica, toma a vara Então parabéns de palhaçada Vai, nessa buceta de escara Então parabéns de palhaçada Vai, nessa buceta de escara 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 Desce pro piruladento Sobe pro piruladento Desce pro piruladento Os caras do movimento Desce pro piruladento Sobe pro piruladento Desce pro piruladento Os caras do movimento Toca a buceta, dança desgraçada Toca a buceta, dança desgraçada Toma a pica, toma a vara Toca a buceta, dança desgraçada Toca a buceta, dança desgraçada O som alto invade a madrugada Estamos no Baile 17, comunidade de Paraisópolis Conhecido pelos frequentadores como Baile Mauro De Dijoma 17 De Dijoma 17 De Dijoma 17 De Dijoma 17 Toca você, Dijoma 17 Toca você, o da arrow está desgraçada Então para, pra gente palhaçada Vai, nessa buceta as escaras Então para, pra gente palhaçada Vai, essa buceta as escara Vai, essa buceta as escaras Vai, essa buceta as escaras Vai, essa buceta as escaras Nessas buceta as escaras Sobe pro pirula dentro, desce pro pirula dentro Os caras do movimento Toca você, da razão desgraçada Topa na pica, toma vara Toca você, da razão desgraçada Toca você, da razão desgraçada Toma na pica, toma vara Toca você, da razão desgraçada Seu mais pica danado.